Ouvindo um modão Daquelas que o cara sofre mesmo sem ter uma paixão Ainda mais se tiver com um copo na mão Na playlist tocou Henrique e Juliano Acabo com meus planos de não beber e sofrer Aí o mar manjão chora, chora de soluçar Implora pra ter um novo amor Nem que seja só pra ter desculpa pra beber e chorar em paz E deixar os ex-amores pra trás Aí o mar manjão chora, chora de soluçar Aumenta o som até ficar surdo Bebe absurdo, grita até ficar mudo Aí o mar manjão chora, bebe e chora Ouvindo um modão Daquelas que o cara sofre mesmo sem ter uma paixão Ainda mais se tiver com um copo na mão Na playlist tocou Henrique e Juliano Acabo com meus planos de não beber e sofrer Aí o mar manjão chora, chora de soluçar Implora pra ter um novo amor Nem que seja só pra ter desculpa pra beber e chorar em paz E deixar os ex-amores pra trás Aí o mar manjão chora, chora de soluçar Aumenta o som até ficar surdo Bebe absurdo, grita até ficar mudo Aí o mar manjão chora, bebe e chora Ah, 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 ah